Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Mirabella, locação de vestidos de noivas Maggie Sotero. Conheça também a coleção de vestidos para festas. 3026-4988. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha sejura Você nem me olhava Vazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô negrito, tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher A letra camaro amarelo mudou a vida de vocês, né? Postos e-mails Compositores do Brasil inteiro Mandam música E a gente vai peneirando, né? Esse é um quesito bem bacana Que a gente Geralmente as pessoas só recebem músicas Dos compositores já renomados Não, a gente abre E-mail pra todos assim Democrático Democrático Se a música for boa Ela vai entrar Não interessa quem é o compositor Então a gente vai peneirando Fazendo esse processo de peneira Eu junto com o Munhoz E o produtor musical O Joaquim também Que é o nosso empresário E vamos chegando a uma conclusão Eu vou separando o que eu vou gostando O Munhoz vai separando o que ele vai gostando A gente senta Se reúne e vai decidindo Né? Esse é uma Camaro amarelo Não tem nem o que dizer Foi um divisor de águas na nossa vida Né? Assim como muitas músicas Como o Munhoz citou agora há pouco A Sonho Bom Foi uma música muito importante Foi a música que deu A nossa primeira visualização nacional Primeiro, a aparição a nível nacional Foi com a Sonho Bom E várias outras foram caindo no gosto popular Como Te Quero Bem Final de semana Ruim com elas Eu vou pegar você e Tain Aí veio Camaro amarelo Balada louca Pantera cor de rosa E agora, graças a Deus A Copa na mão Também está tendo uma repercussão muito bacana Legal Vocês vivem mais em aeroportos hoje Do que na sua própria casa, né? Como é que é viver todo dia isso? Cada dia num lugar Não é cansativo? Antes, quando você não fazia sucesso Você falava Queria viajar o Brasil inteiro Querendo só ir lá E agora que você viaja o Brasil inteiro Como é que você vê isso? Vou falar uma coisa pra você É gelado o chão, hein? Você dorme no chão? Ixi A gente entra debaixo das Dos banquetas Não parece nem uma fã lá Fala Vem cá Vou aqui um lugarzinho aqui Com certeza A gente A gente não gosta nem de postar muito A gente está no aeroporto Avisar que vai para o aeroporto Para tipo assim Que a gente chega e descansa Mas não é normal isso pra nós No dia a dia A gente gosta de atender os fãs Então a gente chega ali Senta, fica quietinho na nossa Quando a gente está muito cansado Realmente Tem os meninos que trabalham com a gente A gente chega, deita Aí eles não deixam acordar a gente Mas se a gente está acordado A gente levanta Com o maior prazer Para atender todo mundo Bacana Antes de você fazer sucesso O que você pensou Que quando você Estivesse fazendo sucesso Eu quero fazer esse negócio Que eu não tinha oportunidade De fazer Ou não podia fazer E que você Se você pensou Se tinha alguma coisa Se realmente você fez Ou não Ou ainda vai fazer Na verdade A gente acho que nunca pensou Em fazer sucesso A gente começou a tocar Por brincadeira Para reunir os familiares Os amigos Tomar a cervejinha Do final de semana Mas um sonho que eu tinha Era aposentar os meus pais Ter uma condição financeira Estável Para poder aposentar os meus pais Graças a Deus Eu já consegui realizar esse sonho Meus pais já estão aposentados Estão curtindo a vida hoje Mas assim Acho que sonhos de consumo Acho que todo mundo tem De poder ter um carro bacana Poder comprar a sua própria casa Acho que o homem Sempre tem que ter o seu teto Então São esses tipos de sonhos Que a gente vai realizando Mas Almejar alguma coisa grandiosa Acho que não tem essa ambição E você meu jovem Uma coisa que você falou assim Quando eu chegar lá Esses caras que já ficaram famosos Fazem isso Eu nunca faria isso Você já fez alguma coisa Que Se colocou no lugar deles Hoje você está no lugar deles Famoso Tem assédio E aí começa A fazer algumas coisas Que antes você achava Que não faria Não Eu nunca Nunca passei por isso não Graças a Deus Eu vivo minha vida Do mesmo jeito que era antes Não Não penso Às vezes Eu vejo Algumas pessoas Que fazem isso Que você falou Que às vezes Deixam de atender um fã Que às vezes Termina o show Quer ir embora Entra num carro Vai embora A gente Graças a Deus Termina o show A gente atende Um número X De pessoas Antigamente A gente atendia todo mundo Só que devido A nossa correria A gente teve que Diminuir um pouco mais A gente atende no hotel O Mariano vai malhar Ele atende na academia Eu vou jogar bola Eu atendo no futebol A gente sai pro show A gente atende Chega no show Atende A gente faz o show No melhor forma possível Fica perto dos fãs A gente de vez em quando Desce no meio da galera A gente gosta Termina o show A gente atende de novo Chega no hotel A gente atende de novo E elas não enjoam Toma banho E o pior que a maioria das vezes De 100 Umas 30, 40 reais mesmo A gente termina o show Vai pro hotel Atende Toma banho Arruma a mala Desce no hotel Atende É só atendimento E é capaz Se o show for 200km Ela vai pro outro show também Ela fica lá Tira uma foto comigo E a gente atende Com prazer Mas esse é o segredo do sucesso Tá rico meu jovem? Rico não né Graças a Assim Perto do que Das condições financeiras Que tinha antes A gente se sente rico mesmo Porque né Já passamos necessidades Assim né Sempre fomos Tanto eu quanto o meu Nós somos de família bem humildes Então a gente se sente abençoado Assim Não tem do que reclamar não Muito mais do que esperava né Então tá bem Dá pra Realizei meu sonho De aposentar meus pais E vivo minha vida confortável hoje Graças a Deus E se hoje você encontrasse Aquela menina Que você fez o show Que ficou pulando Te olhando Que nem uma doida E depois no outro dia Você passou de motinho Que nem olhou pra tua cara Que nem olhou Se você encontrasse ela hoje O que você falaria pra ela Agora você vem né Agora você quer né Com certeza Meu jovem Obrigado pela entrevista Sucesso pra vocês Espero que vocês também Olhem pra Campo Grande Faça show Que também fizeram aqui Da ONU recente né Com certeza Mas Venha mais pra perto da gente Ah Tô sabendo uma novidade Aqui que vocês estão Trazendo gente da capital Do Mato Grosso do Sul Empresariando Uma dupla que vai fazer Muito sucesso também Me fala um pouquinho dela Pode ter certeza É um grande nome É uma Vou falar pra você Não é nem uma grande aposta A gente já tem certeza Só pelo talento dos dois É O Thiago e Graciano São dois meninos De coração puro Simples Canta demais Eu queria até Mandar um abraço Pros meninos E você vai fazer A entrevista com eles Porque Você vai entender E eu quero fazer Ele levar um violãozinho E cantar uma moda Pra você Você vai gostar Com certeza Eu quero conhecer Aliás eles estão aqui Depois a gente vai fazer Uma filmagem aqui Pra vocês aparecerem Junto com a gente aqui Depois que vocês Ficarem famosos Presta atenção Depois que vocês Ficarem famosos Vocês tem que manter A humildade que eles tem Que esse é o segredo Do sucesso Meu jovem Com certeza Acho que isso é uma coisa Que a gente se identifica muito Com os meninos É justamente esse lance Da humildade Que eles tem Do caráter desses dois Batalhadores E com certeza Vai ser uma grande aposta É verdade Porque outro dia Eu estava no aeroporto Em Campinas Encontrou os meninos Ô Zé, tudo bom? Não sei o que aí Parará Esse é o segredo do sucesso Porque tem cara que cresce E fala assim Agora não preciso mais Não, tô fora Então Vocês estão com um bom professor Meu jovem Obrigado pela entrevista Falou, brigadão Valeu E o nosso programa continua Fica com a gente Festas e eventos TV Interview Com oferecimento de Javiera Motors Sua concessionária BMW e Mini Em Mato Grosso do Sul 4009-7000 Fica com a gente em Mato Grosso do Sul